Santo Antônio, folga e tornou Santo Antônio, folga e tornou Viloso vos saudamos, grande ferro do Senhor Santo Antônio, nesta vida, o nosso protetor Com Santo Antônio somos construtores da paz É com este tema que se inicia o festejo de Santo Antônio de Pado Aqui no município de Trisidela do Vale Com direito a carriata, com direito a parque de diversões Vai ter missa, tem quermesse, comidas típicas E as pessoas também falando da satisfação de fazerem parte deste ato Que fortalece a fé e a espiritualidade também Muito satisfatório para a gente poder fazer parte desta festa Ajudar de todas as formas possíveis Eu que desde criança tenho minhas lembranças do festejo de Santo Antônio É algo que marca a vida de muitas pessoas Uma das maiores festas religiosas do Médio Mearim Uma festa cultural também muito grande no que diz respeito à cultura E para nós é mais do que um motivo de satisfação poder ajudar naquilo que a gente pode O que a senhora acha do festejo de Santo Antônio de Pado É muito bom, muito bom mesmo o festejo aqui, todo ano acontece E a gente fica muito feliz A senhora sente a sua fé sendo renovada com tudo isso que tem acontecido Com o Frei fazendo uma missa? Com certeza, a gente se sente muito feliz A vida a gente se renova cada ano mais e se sente bem Há quantos anos a senhora participa desse festejo? Olha, no momento mesmo, Jorge, eu tenho nem explicação para dizer Há muito tempo Traz a família toda? É É, eu fiz já todo ano, é bom demais Esse ano o senhor participou da carreata? Participei, cheguei no Agorinho É verdade que o senhor também foi abençoado, teve o seu veículo abençoado? Graças a Deus Olha só, o que isso significa para o senhor? É muita fé, muita espiritualidade, é o que para o senhor? É, sempre é a fé da gente, né? O senhor veio hoje sozinho, veio acompanhado? Eu vim acompanhado, minha esposa e meus netos Ou seja, todo mundo da família participa? Todo ano É uma festa tradicional, né? Do nosso paróquio, da igreja aqui, da matriz E é tudo de bom, né? Desejo a todos que possam participar e ocorrer tudo bem E é isso, né? Felicidade, né? Na nossa paróquia O que significa Santo Antônio de Padua na sua vida? É um padroeiro que realizou vários milagres, entendeu? Vários milagres Eu percebi que você chegou com a mulher, chegou com a criança Sua esposa e seu filho Isso A importância de trazer a família para cá também Não vir sozinho É a tradição, né? Desde pequeno minha mãe me traz Aí a gente vai levando a cada família, entendeu? Cada um Aí já que a minha mãe me trazia Aí eu traz o meu filho e dá mais na frente Aí ele vai trazendo o filho dele, é assim Você já participou muitas vezes do festejo de Santo Antônio de Padua? Todo ano, sempre eu participo Vendendo uma pipoquinha boa aqui, ó Impressão minha, eu te entrevistei no ano passado Verdade, entrevistou Todo ano você vem com essa pergunta e todo ano eu tenho uma pipoca mais gostosa para apresentar para a população Quer dizer que todo ano a pipoca está um pouco mais gostosa? Mais gostosa, quer provar? Rapaz, menino, olha só É um desafio, se não prestar, dizem que não preste Se prestar, compre agora para me ajudar Está combinado, era só para entrevistar ele, ó Veja aí se está bom Oi, rapaz É gostoso? Temos preço Excelente Temos preço e qualidade Como é? Preços e qualidade Olha, geralmente eu pego as pessoas de surpresa O senhor me pegou desprevenido, então agora eu vou lhe perguntar Vai vir todos os dias com essa pipoca gostosa? Se Deus permitir, estarei aqui todos os dias Quero ganhar dinheiro, começo a vender para você E se comprando só a bebida da pobreza E como perfeito franciscano Mas convidava todos a olhar Só estou preocupando aos pobres Seja através da partida Todo mundo, todo mundo tem esta preocupação Com os pobres, com a partida Como também chamando a atenção das autoridades E dos ricos Para que usem dos seus bens para os pobres E dos ricos E dos ricos Obrigado.